Divino Rufino aqui ao vivo comigo no Balanço Geral. Você lembra do Adelúcio, aquele advogado lá de Aruanã, que foi condenado por ter contratado pistoleiro para matar o Hans Brasiel, que também era advogado lá na cidade? Ele fugiu quatro dias depois de ser condenado a quase 30 anos de prisão. Mas a polícia conseguiu localizá-lo, Divino? Isso mesmo, Aloares. Boa tarde para você e para todos que estão ligados no Balanço Geral. O advogado Adelúcio Lima Melo fugiu da casa do albergado na madrugada do último domingo numa sequência digna de filme de ação. Só que a história só termina quando acaba e a polícia goiana foi mais perspicaz. Conseguiu colocar as mãos no Adelúcio ontem à noite. Ele estava se preparando para deixar o país. Foi pego pela DEIC e pela polícia penal. Só relembrando aqui o caso, Aloares, O Adelúcio foi condenado a 27 anos de prisão, condenado pelo homicídio, como mandante do homicídio, triplamente qualificado contra o advogado, também advogado, Hans Brasiel. Segundo as investigações, o Adelúcio já atuava em Aruanã como advogado na área criminal e, de repente, chegou na cidade o Hans para atuar na mesma área. Isso teria gerado um incômodo muito grande no Adelúcio, a concorrência do Hans, e ele ameaçou o Adelúcio, ele ameaçou o Hans de morte e acabou levando a cabo aí essa ameaça. Vamos conversar com o Josimar Pires, que é o diretor-geral da Polícia Penal de Goiás, porque está todo mundo curioso, as pessoas comentando na internet, Josimar, como que o Adelúcio conseguiu fugir da casa do albergado. Boa tarde. Muito boa tarde. Bom, o Adelúcio, ele estava com a OAB ativa, então ele era advogado, foi preso e continuava como advogado, ele já foi custodiado no núcleo de custódia na Casa de Prisão Provisória, em virtude de decisão judicial, por causa dessa prerrogativa dele como advogado, ele foi para a casa do albergado. A casa do albergado, nesse espaço, é um local destinado a esse tipo de pessoas que cumprem pena com prerrogativas legais, ela tem uma estrutura diferente de uma unidade prisional convencional, e lá ele estava custodiado. Da madrugada de sábado para domingo, ele supostamente dopou os seus colegas utilizando o medicamento que ele fazia uso, com prescrição médica, e evadiu-se da unidade, rompendo uma janela, uma janela desse espaço onde eles estavam recolhidos, pulou o muro da unidade, rapidamente os servidores identificaram o momento da fuga, foi montada uma força-tarefa com a Polícia Civil, o Dr. Samuel, junto com a equipe e a equipe da Inteligência da Polícia Penal, fez então a recaptura dele na data de ontem. Esses medicamentos que ele fazia uso são medicamentos para insônia, é isso? Exatamente, medicamentos prescritos para questões de ansiedade, insônia, então ele fazia uso desses medicamentos que eram medicamentos muito pesados, muito fortes, e aí utilizou a dose que ele deveria tomar naquela data para adopar os demais colegas, colocando supostamente esses medicamentos num suco. Quando os policiais penais chegaram no recinto, só estavam os advogados desacordados, é isso? Exatamente, eles foram acordar lá na parte da manhã, depois que os servidores já tinham feito a verificação, e aí para fazer a perícia no local foi necessário retirá-los da cela, então identificou-se que todos eles estavam ainda dormindo, muito sonolentos, foi feita então essa identificação pela equipe, e logo na sequência iniciou-se as buscas. Para quem não conhece, Josimar, como que é a estrutura da casa do albergado? Ele passou por essa janela? Como que ele conseguiu passar por essa janela? Acredito eu que deve ter uma guarda também ali externa. Como que ele conseguiu despistar os agentes, os policiais penais? Ele saiu por essa janela rompendo uma grade de ferro, como eu disse, não é uma estrutura de uma unidade convencional, não é uma unidade de segurança média ou elevada, ele rompeu essa grade durante a madrugada, conseguiu ali de forma sorrateira, né, sair do movimento das câmeras, e num canto do muro ali ele conseguiu pular esse muro, a casa do albergado, para quem conhece a estrutura, a parte externa dela é alambrado, né, não é uma unidade, em virtude da característica de ser casa do albergado, ela tem um alambrado na sua, cercando ela, ele então pulou, conseguiu rapidamente na rua o contato, um telefone de um transeunte, fez um contato com o Uber, e aí iniciou então a sua fuga. Vou pedir licença para o Josimar para conversar também com o delegado Samuel Moura, da DEIC. Delegado, muito boa tarde. Qual foi o trajeto que o Adelúcio fez uma vez na rua, fora da casa do albergado? Boa tarde, isso mesmo. Logo após a fuga dele foi iniciada uma força-tarefa entre o grupo anti-sequestro, Sessão de Inteligência da Polícia Penal, que a gente conseguiu identificar a sua linha do tempo, desde a fuga até o local da sua prisão. Após a fuga, ele como advogado, indivíduo de fácil ardiu, conseguiu, por meio de um terceiro, usar o telefone e pedir um aplicativo. Se deslocou então para uma chácara lá em Guapó de uma ex-sogra. Na segunda-feira, a gente já conhece as informações, caímos nessa chácara, confirmamos que ele esteve lá, mas já havia se evadido. Então a gente concentrou as buscas e diligências na cidade de Ruvete, local de casa da maioria dos seus parentes, como mães, tias e irmãos. Só que ele não fazia nenhum tipo de contato com essas pessoas. Só que ficou claro que ele tinha, sim, uma rede de apoio por meio de um terceiro. Terceiro esse, que foi preso ontem em flagrante, o alvo, o furado estava dentro do carro dele, já se deslocando da cidade com destino ao Paraguai. Então a investigação foi rápida, em menos de três dias, por meio dessa força-tarefa, conseguimos identificar pelo menos três locais onde ele passou e ontem à noite ele foi preso. Todos os indivíduos que, de alguma forma, direta ou direta, ajudaram nessa fuga dele, nessa ocultação das forças policiais, serão identificados e presos. Então é mais uma ação contundente da Secretaria de Força Pública contra esses crimes de grave repercussão. Delegado, esse outro homem que foi preso, suspeito de ter ajudado o Adelúcio, quem que é essa pessoa? É um velho conhecido dele? Ele é amigo dele lá de infância, só que ele não fazia parte do núcleo dele de família. É o que dificultou realmente a sua localização. Por quê? As mães, as irmãs, faziam contato sempre por meio dele com o Adelúcio, seja passando dinheiro, aparecendo celulares, porque ela já imaginava que estariam sendo monitorados. O Adelúcio ficava em alguns hotéis lá na região, mudava constantemente o que de local, tudo para atrasar a nossa ação e esperando ter a situação de questão de documento falso para evadir esse aqui do Brasil. Pela dinâmica dos fatos, tudo leva a crer que essa fuga foi muito bem arquitetada pelo Adelúcio. Só para finalizar, Aluares, Josimar, o Adelúcio agora não foge mais porque ele está indo para um lugar que é muito bem vigiado. Ele está agora no núcleo especial de custódia, que é a unidade de segurança máxima do estado de Goiás. É importante ressaltar que agora ele responde por um processo administrativo e conforme a lei de execução penal, artigo 50, ele responde por falta grave, fuga. E aí vai ter ali a apuração desses fatos também administrativamente. Uma sindicância por parte da Polícia Penal foi instaurada para apurar os nossos procedimentos e cada vez mais melhorar para impedir que situações como essa ocorram. Mas é bom lembrar, se conseguir fugir, rapidamente vai retornar ao cárcere. É bom que nem tentem. Josimar Pires, diretor-geral da Polícia Penal Goiana, muito obrigado pela entrevista. Delegado Samuel Moura, da DEIC, obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Loares. É o Adelúcio que já vem dando problemas muito antes do assassinato do advogado Hans Brasiel. Quando o Hans chegou na cidade, ele já começou a criar problemas, tanto é que já tinham várias denúncias do Hans contra o Adelúcio, isso até ele contratar aquele pessoal que foi condenado para matar o advogado Earu Anã. Após o crime, ele criou problema até no julgamento dele. Tanto é que o júri, ele estava ameaçando, segundo a polícia, as autoridades, ameaçando testemunhas, ameaçando pessoas. Tanto é que o julgamento, o júri popular, foi transferido da cidade de Aruanã para a cidade de Goiás, porque os moradores de Aruanã temiam, temiam pelas ameaças feitas lá na cidade. Aí, quando chegou no dia do julgamento divino, ele criou a maior confusão, tanto é que ele não foi julgado, porque ele se recusou a participar do júri algemado, ele se recusou, aí a justiça decidiu desmembrar o processo. Foram julgados o executor e o intermediário do crime lá em Goiás, e só depois o Adelúcio foi julgado e foi condenado. Então, ele veio dando problemas muito antes desse crime, depois do crime também. Ele criou muitos problemas para a justiça, e agora que estava na casa do albergado, agora foi colocado aí, agora está de volta, agora em regime bem, mais sério agora. Ô, Divino, e outro detalhe que chama atenção, nessa história toda. Sempre, sempre, a OAB tentou tirar esse Adelúcio da cadeia. Entrou com vários habeas corpus, para que o Adelúcio respondesse o processo em liberdade, para que o Adelúcio tivesse os privilégios, sempre a OAB tentou tirar esse Adelúcio da cadeia. Eu tenho copo de vários requerimentos e habeas corpus, que a OAB impetrou na justiça, para que o Adelúcio respondesse em liberdade. E agora, OAB? O que a gente fala, hein? Obrigado, Divino. Parabéns às forças de segurança, e que o Adelúcio fique lá na cadeia, né? Você viu esse negócio aí, porque a OAB tentou, tanto é que a família do Hans Brasiel ficou muito revoltada diante de várias tentativas aí da OAB, para que o Adelúcio respondesse o processo em liberdade, para que o Adelúcio não fosse para o presídio e ficasse na casa do albergado. Ou seja, tanta proteção ao Adelúcio, você viu no que deu, né?